De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com o prefeito de Riachão das Neves, Miguel Crisóstomo, e que também é pelo segundo mandato da presidente da UMOB. Eu havia lhe perguntado, dentre as demandas dos municípios, a questão da infraestrutura é o que mais realmente os municípios cobram. E vocês têm o CONCID que realmente atende. Como é que funciona? Um município pede, você vai ter que atender o município, o outro vai... Como é que você consegue administrar, inclusive, a questão de máquinas para distribuir nos municípios? Esse gerenciamento é feito pelo presidente do CONCID, através do doutor Termozelo, que faz esse gerenciamento e que conduz a forma que tem que ser. Por exemplo, nós conseguimos um convênio através do governo do Estado na execução de uma obra. Então, diretamente, em vez de contratar, em vez da licitação ser através de uma empresa, é feita através do CONCID. As estradas também trabalham no mesmo formato. Nós temos todos, os que estão na UMOB também estão no CONCID, porém, o gerenciamento é diferente. Mas o que acontece? Quando se precisa ir no município, é uma questão... Nas reuniões mensais, a gente utiliza e vê a necessidade de cada município, e aí é deslocado essas máquinas para o determinado município onde irá executar essas obras. Agora, eu só queria saber de você, porque a gente está falando aqui hoje de UMOB. O município vai lá e pede que tem um trabalho para fazer e exige o equipamento. Aí você determina que os equipamentos vão para lá. Quem paga as custas, o custo operacional desse trabalho? É todo o CONCID. Nós pagamos... Ah, o CONCID é mantido pelas prefeituras? É mantido pelas prefeituras. Ah, certo. O consórcio de saúde vai funcionar da mesma forma? Da mesma forma. Nós temos já... Mas só que ele já tem um valor definido para cada município, de acordo à sua demanda. Então, cada município já tem estabelecido o valor. E já tem a cota que ele vai ser utilizado por determinada... Como falar assim... Aquilo que é de alta complexidade, não seria das atribuições do município, mas que agora nós vamos ter, na verdade, como gerenciar isso. Então, diretamente o município vai ter esse gerenciamento. O que que acontece? Já está pré-marcado. Por exemplo, se você tem uma consulta na policlínica, já está marcado, já está agendado, vai ter um ônibus. De cada cidade para levar o paciente na policlínica. Na cada cidade vai ter um ônibus. Ou uma van. Então, vai estar para levar e vai estar para retornar. E os ônibus ficarão dentro do município. Então, assim, para todos os municípios, foi um avanço enorme na questão de saúde. Assim, parabenizar demais ao governo do estado por entender, por compreender. Parabenizar nossos carregas prefeitos, as pessoas, os políticos do Oeste da Bahia que lutaram realmente para que isso tudo venha a acontecer. A gente fica muito feliz. E na inauguração, tenho certeza que é motivo de muita alegria para todo o Oeste e para todos nós gestores que estamos fazendo parte dessa história. No atual sistema, os municípios fazem a pactuação com barreiras. E aí, cada município tem uma cota. No CONCID vai ser diferente. Aliás, no consórcio de saúde com a policlínica vai ser diferente. Como é que funciona a diferença? A diferença vai ser pela quantidade. Os valores se tornaram menores. Porque aquilo que realmente a gente tinha grande dificuldade de agendamento pela quantidade e pelo valor que se apresenta, que seria a ressonância e tomografia, que são as mais complexas, as mais caras. Os municípios agora já têm a sua quantidade. Então, você sai de 1 para 20. Eu estou citando o exemplo de Rachão das Neves, né? Que sai de 1 consulta mensal para 20 consultas. Então, assim, há um avanço muito grande, né? E isso tudo, e será atendido as pessoas já vindo e tendo como vindo do seu município para a policlínica. E com isso tudo agendado. Ele não vai estar enfrentando fila, não vai estar pegando fila, não vai ter a dificuldade de se comover, chegar aqui e não estar marcado. Já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Eu acredito, assim, um avanço enorme na questão de saúde. E, assim, os municípios realmente vão desafogar, né? Lá dentro do seu município, na questão de ressonância, na questão do cardiologista, de todos esses médicos que nós temos dificuldade lá nos municípios, que não vem recurso para a contratação desses de alta complexidade, não vão ter dentro da policlínica. Então, é um custo que diminuiu e a qualidade no atendimento que realmente... Também melhorou. E o avanço na agilidade que vai ser atendido a essas pessoas. Em 2019, foi realizado um encontro para debater as questões da gestão ambiental. E um dos temas mais debatidos naquela reunião é a questão dos lixões. Você já tinha falado um pouquinho sobre isso. Como é que estão os avanços? Cada município vai ter que responsabilizar pela implantação do... É o que é mesmo? O TAC? Não, não é isso. O local onde vai ser... É o resíduo solo. O resíduo solo. Não, não é bem isso também que eu quero discutir. É o local onde vai ser armazenado o lixo. Nós tivemos dificuldade nessa questão. Na questão do Oeste da Bahia, a gente não conseguia ter um local de recebimento. Porque os municípios são muito distantes. Um do outro, nós temos uma moda que está no extremo. E pode fazer em conjunto dois, três municípios se associar e fazer... O custo ficou alto. Mas o que foi que ficou acordado diante desse encontro? É que os municípios realmente iam minimizar esses problemas. Onde? Iam diminuir essa quantidade de lixo e dentro disso se adequar a esse novo sistema. Na questão de ter os lixões já de outra forma, já ter placa de sinalização, ser todo cercado, ter uma guarita. São questões que os municípios estão se adequando e estão melhorando para realmente a gente diminuir um pouquinho. Porque são situações que nós herdamos. Passou de uma gestão para outra e isso foi acumulando. E quando chega agora, aí a conta agora chega. E a conta chegou. E tendo essas dificuldades, mas estamos todos, como diz assim, todos imbuídos na vontade, no empenho de realmente vir solucionar esse impacto ambiental para que realmente a gente tenha um mundo melhor, uma cidade consequente melhor. Mas nós temos pedido muito e temos feito um trabalho com a população porque tem que se conscientizar. Porque eu acho que o maior avanço que nós temos que ter é realmente o povo entender e se educar, que realmente parte das próprias pessoas a questão da limpeza pública. Como é que fica o cumprimento da lei federal que determinou um prazo? Vocês assinaram outro compromisso adiando isso. Como é que funcionou isso? Isso, assinamos um novo compromisso justamente nos comprometendo a melhorar. Colocamos também que os municípios e hoje eles não têm condição da construção desses novos aterros sanitários. Nós não temos essa condição. Estamos melhorando e tirando um pouco desse impacto para que realmente a gente consiga realmente buscar mais na frente uma solução realmente que venha a solucionar esse problema. Você está no terceiro mandato, prefeito de primeiro mandato. Primeiro mandato. Qual foi o principal desafio que você encontrou em Riachão das Neves? Voltando um pouquinho, falar também da sua gestão. Foi uma mudança grande para o próprio povo. A gente vivia uma situação de dois grupos políticos durante 54 anos. E o novo, de gestor, de que não é profissão, é política. Eu sou concursado, sou funcionário público. Entendendo que o sonho era de um dia se tornar prefeito para realizar coisas talvez simples, mas que eram necessárias naquela cidade. Como dar oportunidade ao próprio povo de Riachão, de mostrar para as pessoas que eles eram capazes, que eles tinham como eles próprios gerenciar o nosso município. E hoje, de todos os avanços, de todas as obras que nós construímos, eu tenho certeza que a maior delas foi resgatar a autoestima daquele povo. E entender que o povo de Riachão hoje realmente é um povo que não precisa de intermediário para buscar o prefeito, não precisa de intermediário para buscar soluções que é do direito do povo. Que hoje todos que sabem, vai e que busca essa solução, porque nós trabalhamos e nós entendemos que a função nossa é de servir o povo. A UMOB, já falei várias vezes, é que comanda aí 16 municípios. E a gente sabe que vários municípios desses, ele não tem receita própria. Ele depende muito dos repassos oficiais. É difícil ser prefeito nessa situação? Como sobrar para investimento? É isso, tem que ter muita habilidade, como se dizia assim, muita cautela, para saber gerenciar o pouco, mas temos que saber, e eu coloco sempre hoje na oportunidade que eu tive de ter uma fala, eu falei o seguinte, que sabiam de todas as dificuldades de ser prefeito. E a gente precisa ter justamente sabedoria para conduzir isso, e o pouco, às vezes, a gente tem que tornar ele muito, dando prioridade às coisas realmente que têm que ser prioritárias. E deixando um pouquinho aquelas coisas que realmente a gente entende que não é prioridade. Educação, saúde é prioridade, social é prioridade, cuidar do povo. É essa prioridade, porque eu acho que nós, enquanto prefeito, precisamos ter esse entendimento, que é o maior bem que nós temos, o que nós realmente precisamos e entendemos que tem que ser cuidado, da melhor forma, é o próprio povo. Você disse que quando entrou no governo, você teve as suas prioridades, foi educação, saúde e social. Como é que está hoje a saúde, o social e a educação de Riachão das Neves? É isso, a educação avançamos demais, conseguimos reformar as escolas, conseguimos dar uma renda de qualidade, conseguimos manter o servidor público, o pagamento em dias, priorizamos demais essa questão do servidor, do professor, de todos aqueles que compõem a educação. Então, assim, o avanço foi enorme, entendemos, eu também sou professor, então entendemos e entendemos que a educação é prioridade e priorizamos demais a educação. Na saúde também não foi diferente, uma saúde realmente que foi humanizada, foi entendida e foi colocada no lugar dessas pessoas. Conseguimos, depois de 15 anos, ter parto no nosso município, pois nós temos aparelho de ultrassom, temos de raio-x, tudo aquilo que se parecia um sonho, que a Riachão hoje tem, e com um atendimento realmente que o povo merece, um atendimento realmente de qualidade, e com a Policlínica, agora eu entendo que vai avançar e avançar demais a saúde. O social não foi diferente, priorizamos demais as pessoas, priorizamos demais o atendimento, de atender sempre com a melhor qualidade, porque o servidor público tem esse entendimento, que as pessoas é prioridade. E nós entendemos e fizemos a gestão, estamos fazendo a gestão justamente pautada nesse objetivo, de tratar e de cuidar do povo do nosso município. Nós passamos, nós agora estamos vivendo uma nova era, uma nova época, uma nova era. 2020 é um ano que promete muito. Qual a sua perspectiva para a gestão em 2020? Mas você vai me responder depois do intervalo.